Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá iniciando mais um vídeo pro canal. Hoje eu vou logar pra vocês o primeiro dia de aula das crianças. Vou começar a gravar pra vocês o primeiro dia de aula do Gustavo. Hoje ele vai pra creche, só que ele tem fase de adaptação de 8 a 10 e meia. Mas eu vou mostrar pra vocês tudo aqui que eu vou botar na mochilinha dele, o look que ele vai vestido e ele já tá ali acordado com o pai dele. Amor, qual a sensação? Primeiro dia, primeiro assim, entre aspas, gente, que ano passado ele foi uma vez, do seu bebê na escola. Tá nervoso. Você tá nervoso? Primeiro dia. Não quero, vai trabalhar pro quadro, vai, vai. Primeiro dia, meu, não esquece, meu pai. A chave já tá louca. Eu vou deixar lá pra você vir, ficar de cá dentro da mocha. Meu Deus, não quer que vá pra creche, não? Você não quer? Mas eu tenho que ir, papai. Foi as coisas dele, né? Essa aqui é uma roupa que eu separei pra ele hoje, no primeiro dia de aula, porque tá sol. São seis e pouco ainda, mas já tá sol lá fora. Só que eu tô pensando assim, eu não sei se eu vou mudar com esse short, porque essa tem que ser uma roupa confortável, né? que eu ia mandar com essa calça, porque ela é molinha e é confortável, tá mais arrumadinha, pro primeiro dia de aula. Então eu acho que eu vou tirar o short e vou mandar ele com essa calça. Aí eu separei perfume pra passar nele, um parzinho de meia e o par de tênis dele. Esse tênis aqui, ama esse tênis que o pai dele comprou. Ele, ó lá, já tá pedindo, ó. Toma, vamos ver o que ele vai fazer. Gente, ele ama esse sapato dele, olha pra vocês verem. Ele ama o tênis dele. Dando pro pai dele colocar. Ó, esse aqui vai ser a roupa dele. E pra creche, gente, eu comprei essa mochilinha pra ele, que é tão bonitinha. Ó, bem bonitinha. Aí eu tô levando uma agenda, que é mais pra anotação. Gente, eu acho que eu tô exagerando, mas eu vou levar assim mesmo. Botei uma troca de roupa de calor e coloquei uma calça e uma blusa de frio. E coloquei duas fraldas e um lenço umedecido. Tudo bem que tá em fase de adaptação, são apenas duas horas, mas vai que precisa, né? Então eu vou arrumar ele e a mochilinha dele já mostro. Ele tá doido pra cansar o sapato dele. O pai dele tá apaixonando já, olha aqui, amor. Tu tá apaixonando. Aqui, deixa eu mostrar pra pessoal como você ficou gato, ele já tá nervoso, porque não pode dar comida pra ele de manhã. A creche... Olha, como ele tá lindo, gente. A creche pede pra não levar, não dar mamadeira de manhã, que é pra ele comer lá na creche, pra ele se adaptar. Gente, olha que fofinho que ele tá. Tá revoltado, mas tá lindo. O pai dele tá quase chorando. Vem aqui, amor. Vou restaurar com o Gustavo, por enquanto dá o horário. Tô tomando café da manhã pra me levar ele. A gente entrou aqui, elas pediram pra gente dar o primeiro leitinho pra eles. Ó. Aquele é do Bessar, então o Bessar entrou primeiro. Aí elas pediram pra gente dar o primeiro leitinho pra ele, depois a gente vai... Ó, Guga, brinquedo. Tá, Guga. Ó o brinquedo. Ó o brinquedo. Pega o brinquedo, mãe. Ó o brinquedo. Pega, Guga. Pega o brinquedo. Não chorou. Ele tá pegando o brinquedo. A gente tá aqui deixando eles à vontade na sala, aí a gente vai dar o leite pra eles, depois a gente pode ir embora. Mais uma. Não pode? Ó o brinquedo. Pega o brinquedo. Gente, eu acho que eu vou chorar. O Gustavo tá ali. Acabei de sair aqui da creche, deixei o Gustavo, mas vou falar pra vocês uma coisa que aconteceu. Eu tava na creche e o Gustavo não chorou, gente. Agora que eu saí, eu não sei. Quando ele perceber que eu já não tô mais lá, eu não sei se ele vai chorar. A fase de adaptação, a gente deixa às oito e vem pegar às dez e meia. Só que eu vou contar pra vocês uma coisa que aconteceu. Uma mãe deixou uma menininha aí e assim, foi embora. A gente tinha que ficar pelo menos meia horinha ali com eles pra eles conhecerem a sala e tal. E essa mãe foi embora e a menininha começou a chorar muito. E ela veio e citou no meu colo e parou de chorar, gente. Aí eu fiquei com ela. Fiquei com ela e o Gustavo começou a pegar brinquedo e dar pra ela. Não sei se dá pra vocês ouvirem direito. Mas enfim. O Gustavo começou a pegar os brinquedos e dar pra ela e ela ficou no meu colo. O Gustavo não se importou. Aí depois ele veio e citou no meu colo. E ele nem chorou, gente. Se fosse o pai dele, ele tinha chorado bastante. E eu fiquei... Eu quase chorei. A tia mandou ir quase chorando. Aí a tia da sala falou assim, mãe, pode ir tranquila. Ele não tá chorando. É você que tá quase chorando. E mandou eu ir, gente, isso aqui. Ai, eu tô com o coração apertadinho. Mas ele gostou. Então, vamos ver quando a gente voltar pra buscar ele. O que a tia vai falar. Gente, olha o Gustavo. Oi, o Gustavo. Oi, pequena. Vem, meu amor, vem. Gente do céu, eu tô só o suor. Olha isso. E isso é porque eu peguei ônibus pra vir da creche pra cá com o Gustavo. Vocês viram aí que ele tava lá sentado bonitinho quando eu cheguei, né? Quando ele me veio, ele começou a chorar. Esse é o primeiro dia de aula do Gustavo na creche. Foi uma maravilha. As professores falam que ele ficou quietinho. Não ficou chorando depois que eu saí. E ele só não mamou o leite. Mas isso é normal porque ele tá querendo sair do leite. Ele só toma se for com o Nescau e lá elas não dão o Nescau. Mas é isso, gente. O primeiro dia do Gustavo, ok. Amanhã é adaptação de novo. Eu já não vou gravar. Aí agora eu vou arrumar a Júlia porque ela vai pra escola agora à tarde. A Jade não vai. Inclusive, depois que eu deixar a Júlia eu vou lá na escola da Jade resolver algumas coisas que eu tenho pra resolver. Mas agora eu vou gravar a arrumação da Júlia pra ir pro primeiro dia de aula dela. Eu já separei aqui as coisinhas da Júlia. Só vou encher a garrafinha dela de água mas eu vou mostrar aqui pra vocês antes. Coisas da Júlia. Essa mochila aqui que vocês já viram o vlog aqui no canal, né? Comprando material escolar. A Júlia tá tomando banho agora. Então essa mochilinha dela pasinho de meia. Essa blusa aqui. Gente, é tudo brilhoso da Júlia. Ó, a mochila dela brilha. A blusa dela, mesmo jeito. Tem esses brilhos. E ela é com esses short jeans aqui. E o teimzinho dela, gente. Então esse vai ser o look do primeiro dia de aula da Júlia. Coloquei água na garrafa dela. Vou colocar aqui nesse cantinho da mochila. Cantinho da mochila. E, gente, separei também o perfume que ela vai usar. O perfume que é dela e da Jade. E um par de xuxinha. Agora eu vou arrumar ela. Espera ela sair do banheiro pra arrumar ela. Gustavo. Gustavo chegou da creche capotado, né? Acordou seis horas da manhã esse garoto. Gente, a Júlia já tá com o look dela. Ó, toda linda. Maravilhoso. Gostou dessa roupa, Júlia? Sim. Aí agora a gente vai arrumar o... Cabelo. Passar perfume. Passa seu perfume. Arrumei o cabelo da Júlia. Ela vai de cabelo solto. Só hoje, porque é o primeiro dia, né, Júlia? É, ó o cabelinho dela. Ó o look dessa gatinha. Dá uma voltinha pra mãe ver. Olha que linda da mamãe. Vai pro segundo ano já, no tamanho disso. Tentei gravar... Ai, pingou bem na minha cara. Um pouquinho pra vocês vai, Jade. Um pouquinho pra vocês vai no ponto. Mas eu devo estar gravando um vídeo de outras crianças lá, né? A mãe pode ser que não goste. Mas enfim, a Júlia tá no ônibus, ó. O ônibus dela ainda tá parado lá atrás, ó. Aquele ônibus, o ônibus que ela vai lá pra escola. E aí, eu agora vou lá na escola da Júlia, da Jade. Pra levar os documentos dela, pra ela poder ver se já vai amanhã. Né, Jade? Tava chovendo, gente. Do nada, um sol. Hoje eu só gravei o início das aulas do Gustavo e da Júlia. Porque eu tô enfrentando um problema com a escola da Jade. A escola da Jade que é um lugar muito longe. E é integral, tipo, de 20 pra 7 até as 3 e meia. Então eu não consigo levar ela. Eu tenho que pegar dois ônibus, é longe. E não vai dar certo eu levar ela lá, gente. Então eu dei, fiz a inscrição dela, né. Dei o nome dela lá na escola onde a Júlia tá. Porque pra mim seria muito bom conseguir uma vaga lá. Porém, a mulher, nossa, ela fez lá a inscrição, uma má vontade, só por Deus. E ela falou que se eu conseguisse a vaga, eu não ia conseguir o ônibus. Tô com dificuldade em voltar a Jade numa escola próxima. Ou que disponibiliza uma tag, sabe? A tag aqui, no caso, é a perua que a escola fornece. Tipo uma van pra levar a criança, né. Junto com outras crianças ou o ônibus. A Júlia vai de ônibus, que é aqui perto de casa. Então eu tô enfrentando um pequeno problema com a Jade. Ano passado eu enfrentei esse problema com a Júlia. Mas eu creio que pra honra e glória do Senhor Jesus eu vou conseguir. Eu vou vir aqui falar pra vocês que o meu Deus me ajudou. Pegou a minha causa. E eu consegui a escola, a vaga pra Jade na escola da Júlia. Por isso que eu não gravei o primeiro dia de aula dela. Ano passado foi com a Júlia e esse ano foi com a Jade. Mas vai dar tudo certo. Tô levando esse rapazinho. Só que eu só vou levar essa semana. Por fase de adaptação. Quando for semana que vem ele vai de perua também, gente. Aí eu vou gravar mais pra vocês. Mas espero que vocês tenham gostado de assistir esse vídeo. Se gostou, já se inscreve no meu canal. Deixa o like, ativa o sininho de notificações. Pra você não perder nenhum dos próximos vídeos aqui do canal, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.